Só na boca, só na boca, só na boca A menina meteu o pé pra casa 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 Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando A menina meteu o pé pra casa A menina meteu o pé pra casa E aí meu povo, se inscrevam e deixa um like Vai 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 O que é o que é o que é?